Senhoras e senhores, esse daqui é The Order 1888, é 1886, esse que é o nome do jogo lançamento agora pro Playstation 4, a gente já tá avançado no jogo, porque eu já joguei um pouco pra mostrar pra vocês que a gente vai matar lobisomem agora. Caramba, tinha lobisomem naquela época? Não, mas também não tinha arma laser e nesse jogo tem. Que jogo bonito, né? É, o gráfico é sensacional, parece filme, tem até barra preta. Cara, está ouvindo. Onde estão os outros rebeldes? Ele tem língua presa. Onde estão os outros rebeldes? Não, porque ele é francês, Nilce, é um francês, o Lafayette. Ai, é francês, tem língua presa agora. Não, tem sotaque francês. O Leon tá com uma espinha no nariz, tente não olhar. Ai, são lobisomens, ó. Eles têm rádio, Leon? Eles têm. Aí vem um dirigível pra fazer um ataque aéreo, véi, cê tá achando o quê? É tipo século XIX, só com tecnologia que a gente não tem nem hoje, tá? É a liga extraordinária. É quase isso. Olha que coisa sensacional. Olha como é que é o ataque aéreo, tá? Tem que desligar os dispositivos elétricos. Ah, by the way, eles têm um monte de arma elétrica criada pelo Tesla. Aquele mesmo da história. Sério? É, o Nicola. Pronto, isso foi uma bomba. Aí os lobisomens saem. Explodiu, explodiu? Descubra de onde essas coisas estão vindo. Eu cubro a retaguarda. A gente vai agora tentar livrar o hospital dos lobisomens. Eu posso apertar o L2 pra apontar a lanterna, ótimo. Aqui tem gente pela metade no chão, tá? Que legal, hein? Cê pode ver. Teve um ataque aqui. Eu não posso passar porque ele não consegue pular a mala, aparentemente. Nem corpos, que é coisa que a Nilce já fez. É. Tô melhor que ele. Que que é isso? Tá no metrô de Londres. Aponta a lanterna. É, a gente tem que ir pelo subsolo pra entrar no hospital. Opa! Ele pegou a arma. Quer dizer que o bicho vai pegar. Pera aí. Tem alguém pendurado ali, Leon. Tem. Opa! Hã? Hã? Bandidos, bandidos! Oi! É o seguinte, tem uma resistência contra a Rainha Victoria, tá? Eu tenho que adiantar isso. Não são só os lobisomens. O que ele tá investigando é se tem alguma aliança entre a resistência e os lobisomens. Legal que ele mira junto com a lanterna. Ele segura a lanterna e mira. Tipo assim, estou aqui, atire em mim. Se você tiver em dúvida de onde eu tô no escuro, atire na luz. Londres tá uma catástrofe, né? Ah, tá. Não, século XIX era uma coisa, né? Gostei do figurino. Não, o figurino é legal, cara. Esperem cosplay já nas conferências aí, ó. Uau! Nossa, vai dar um outro nível aos cosplays. É. Cosplay que cobre o corpo? Como assim? O que foi? Tem alguém no meio da rua. Com quem o Percival está falando? O Percival é o outro cara que também é cavaleiro. Você sabe que ele é o cara do século XIX. Por quê? Porque ele chama Percival. A gente deu Percival e um Lafayette nesse jogo, tá? Em que século que ele se passa? Hospital de luz. Uma tentativa. Tá, esse é o hospital. Pera aí. Agora, chegou... Agora eu consegui entrar na cobertura? Eu não consigo. Tá, a mulher tá andando pra frente. Então eu assumo que eu devo andar aqui sem cuidado. Agora ela toma cobertura, né? Agora que eu confiei nela, a mulher vai e toma cobertura. Você matou todo mundo. Foi bem, foi bem. Tem um cara aqui, ó. Até mais um vai matar ele. Tá tomando cobertura. Toma, vagabundo. Pronto. Aqui eu entrei na cobertura. Depois que ele tomou o tiro... Abre. Tá, eu tenho que... Não, ela tá na ca... É, dá licença. Certo. Um de nós vai vasculhar o porão. Certo. Quem? Eu? É um de nós... Alguém tem que olhar o porão. Tudo bem. Tudo bem. Só tem lobisomem aqui. Eu tenho que pressionar X pra descer. Cara, não tem nem escada, velho. Não tem nem luz. Ai, machucou. A gente tá no porão. Quanto tempo até eu ser atacado? Cronômetro. Agora eu vou ser atacado. Por quê? Porque é uma canticina. Eu não tô controlando, tá? Você vai ser atacado porque a música mudou. O que é isso? Isso é um licantropo. Obviamente. Não, mas ele tá vestido de gente. Não, mas ele vai virar um lobisomem na minha frente. Olha, olha o que vai acontecer. Eu não vou atirar nele enquanto ele estiver transformando. E depois a gente vai começar a batalha. Ele não é um zumbi, não? Não, ele é um lobisomem. Eu podia estar metendo bala nele. Eu podia estar metendo bala nele. Mas você não controla o seu personagem. Eu podia, tá? O meu pessoal ficou olhando. Eu vou esperar você transformar no lobisomem. Antes de eu atirar em você. Pra quê? Leão, mas se você tá vendo uma transformação na sua frente, quantas pessoas já viram um lobisomem se transformando? Não, esse cara aqui eu já matei três no jogo. Tá? Caramba. Você já viu ele se transformando três vezes? Você vai virar um lobisomem também, Leão. Não, não vou não, Nilce. Calma. Seu porco me enxigou. Me enxigou. Agora não, véi. Eu esperei se transformar, eu fui educado. Você perdeu sua arma. Ele vai desmaiar. Que sofrimento, gente. Como ele tá sofrendo. Eu espero o cara transformar em lobisomem. E é isso que eu recebo em volta. Você tem uma faquinha atrás. Por que você não roubou a faca nele? Por que ele não pediu ajuda pelo rádio ainda? Nada, explica, tá? Homens não sabem pedir ajuda, gente. Ainda mais não sai. Tá aí, tá aí o lobisomem. Agora a gente vai ter uma cena de perseguição. Vamos lá. É Calvin, claro. Agora ela vem. Agora ela vem o lobisomem. Vai, isso é pra enxer ele de bala, não é? Isso é pra enxer ele de bala. Você acertou? R1, R1. Atira. Não, eu apertei L1. Vamos lá, seu lobisomem. Acerta tudo, meu. Acerta tudo. Tiro, tiro. Eu sei que é R1, tá? Você não me engana mais. Não, R1. R1. Pum. Toma. Toma, panguá. Mais um, mais um, mais um. Não dá. Ele não tá deixando eu tirar. É cutscene. Esse jogo faz essas coisas. Vamos atrás desse bicho. Vamos atrás desse bicho, cambada. Vamos atrás desse bicho. Chega lá, ele vai ter matado a Isis. Vai estar com a cabeça dela pendurada assim. Não, ô Nilce. Ô Nilce, por favor, né? Ó. Abre isso daí. Mas não precisa abrir, tirar a arma pra abrir a porta, gente. Você não é o cavaleiro da rainha. Ficou agarrado na porta. O que aconteceu? O céu. O lobisomem. Aí, entra. Doi for cercado. Vai. X, 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 x. Fecha. Isso. Esse tá diferente, Leon. Não, eu mesmo. Atira, atira nele. Atira nele. É isso que eu tô pensando. Você pode atirar pela grade, tá? Você não tá atirando por quê? Porque ele não deixa, tá? Eu só posso atirar quando ele falar, atire agora. Opa, tem um traque aqui. Ah, encontrei ela. Tá, eu tenho que tirar do caminho. Ele vai aparecer atrás dela. Tá. Não. Não. Quem dera ele aparecer. Não. Deixa eu atirar nele. Ele tomou minha arma. Você tem uma... Agora? Você tem uma pistola, você sabe, né, meu filho? Você tem uma pistola. Vamos lá. Eu não tenho lance. L2, o que eu tenho que fazer, véi? L1 e L2. L1 e R2. Não, é L1 e R2. Não, o que eu tenho que fazer, véi? L1 e R2. Não, Deus, calma. Eu dei na barriga dele, eu sou mal pra caramba. Aqui, aqui, R. É a direita que desvia, beleza. É a direita que desvia. É a direita que desvia. Vai na barriga. Não, calma, calma não, Lucy. Eu acho que eu morri, Nilce. Eu acho que você morreu. Eu acho que eu... É, não tem como salvar. É, não tem, não tem. Já era. Não, não tem. Ele tem uma pistola, por que ele não usa pistola? Vagabundo, vai bater na sua mãe, desgra... Vai, vem. Ah, escapei. Não era pra ter escapado, era pra ter nada facada. Não, não, eu tô escapando ali, ó. Ali, ó, ali, ó. Ó, esquivou, hein. Caramba, cara, ó. Nó na barriga, véi. Vem, pagoazinha, Arthur. O que eu tenho que fazer pra bater nesse cara? Leon, você já ouviu falar que precisa de bala de prata? Vai, acertei, peraí, calma. Aí, consegui. Pegou o cano, deu na cabeça do bicho. Não tem arma, improvisa, né, meu filho? Calma, calma. Aí, escapei, beleza. Não, não escapou. Escapou? Escapei, Nilce. Vai, bate nele. Então, vai, bate nele. Bate nele. Aí, ó, aí, ó. Ele quer te matar. Quadrado, quadrado. Caramba, agora? Quem é que manda nisso aqui, meu filho? Você levou uma espadada e deu uma cabeçada nele, você é muito forte. X, 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 X. Não se mexa. Não se mexa! Não se mexa! Não se mexa! Você aperta X, o que acontece? Você recebe ajuda. Você chama a amiga. Exato. Ele toma uma machadada nas costas. Ela demorou pra chegar. A mulher com uma machadada resolve o problema. Não, resolveu não. Tá ali o bicho ainda, ela tacando ela. Na hora que ele acordar, ela vai ter morrido. Sim. Você pode se levantar, não é mesmo, Gray? A Izzy morreu. É, ele quebrou a Izzy no meio. O único problema é que ela não tem que continuar. Eu tenho, sabe? Ela, tipo, fica morta. Caramba, na barriga. Foi nó, véi. Quadrado, quadrado. Ó, em cima dele. Agora você mata o bicho, né, véi? Agora mata fácil. Agora a mulher tá morta, né? Agora ele tá movido pela ira, pela vingança. Quadrado. Vai dar mais um, pronto. Só pra garantir. Mas a Izzy ainda... A Izzy tá viva? Não, aparentemente não. Ela tá fazendo assim, ó. Não. A Izzy morreu. Ela tá viva ou não tá? Ele tá carregando porque tá. Caramba, véi. Que coisa romântica, não? É, cara. Izzy, você tá viva, Izzy? Eu preciso de um personagem no jogo pra ficar mortalmente ferido. Quem vai ser a mulher, obviamente. É meio machista isso. Então é isso, galera. Essa foi a nossa tentativa aqui de mostrar pra vocês um pouco do jogo The Ordinary 86, que era um dos mais esperados do ano. Deixa aí a sua opinião sobre o jogo. Espero que você tenha ficado bem informado. Espero que você tenha gostado. Deixa aí um tapa no dedão porque é muito importante pra divulgação desse vídeo. Eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais, galera. Tchau. Tchau. Ai, me segue no Instagram também. Eu comprei o celular e eu tô instagramando. O Leon agora virou a máquina do Instagram, cara. É, eu tô instagramando toda hora. Instagrama tudo. É. A cara te acorda, a cara quando vai dormir. Vai no banheiro, tudo. Deve estar instagramando tudo. Vai lá. É. Tchau. Tchau.